Olá meu amigo, olá minha amiga do nosso canal BVBG, estamos aqui mais uma vez no nosso quadro Solidariedade para apresentar para vocês uma história emocionante que eu e você podemos ajudar para que essa história se torce, se concretize em uma história de um final feliz. Estou aqui com a Esther e também com a Darlene. Esther, me conta um pouquinho da história da Darlene. Então, a Darlene, como todos sabem que o Haiti é um lugar difícil, e eles tentando achar uma maneira melhor de vida, ela veio do Haiti para cá e deixou o filhinho dela com uma amiga, amiga dela, e já tem dois anos que ele está lá e ela está ansiosa para trazer essa criança para casa, só que ela não tem condição financeira. Então, a gente conheceu ela na igreja e a gente sentiu o desejo de ajudar, porque nós como mãe, imagina você deitar à noite e pensar, como está meu filho? E não poder abraçar, não poder estar perto. Então, a gente sensibilizou por isso e nossa intenção é de ajudar ela a trazer essa criança. Como nós não podemos sozinhos, nós então estamos fazendo uma campanha. Eu sei que cada um ajudando com um pouquinho, nós vamos conseguir. Então, você pode ver que aqui está se tratando de uma campanha para ajudar a Darlene. Isso, Darlene? Sim. Qual que é a sua situação? Minha situação é que eu deixei lá no meu país para vir aqui no Brasil procurar uma vida melhor. porque com a crise que está no Haiti, a gente não pode viver bem. Então, cheguei aqui no Brasil, eu estava trabalhando para arrumar dinheiro, para trazer aqui meu filho, que é o DG com cinco anos e já está com sete anos. Então, está sendo maltratado agora fisicamente, está chegando até mim, vídeo, foto dele machucada, o pé machucado em todo lugar. Então, como mãe, eu não suporto mais, eu fui procurar ajuda na igreja, porque não tem outro meio. porque só eu, não sei até quando, eu ia poder trazer ele para cá. Então, estou, eu fui lá na igreja pedindo apoio e as irmãs colocaram a mão toda para me ajudar a trazer ele para cá. É dói ver seu filho sofrendo, machucando, tudo isso, é dói como mãe. Então, você entendeu a nossa luta aqui, juntamente com a Esther e algumas outras irmãs que não estão aqui. Algumas mulheres se uniram, que uniram nessa intenção, mulheres, mães, mulheres que amam crianças, que não são mães, mas que também amam as crianças, para ajudar essa mãe que está sofrendo com a separação do seu filho e, por cima, recebendo notícias e fotos que o filho está sendo maltratado lá. Então, assim, passando necessidade, às vezes até fome, né? Fome. Fome. É, ele tem falado para ela que tem passado fome, isso dói muito saber que a criança... Como que ela coloca uma comida no prato para comer e começa a pensar, será que o meu filho comeu? Então, assim, é muito difícil. A gente está muito querendo ajuda, porque ela sozinha não vai conseguir, e nem nós sozinhas. Precisamos, então nós precisamos de você, para fazer uma primeira ação. E essa primeira ação é um almoço beneficente, que vai ser realizado agora, no dia 20, domingo. Como que será esse almoço? Qual o valor desse almoço? O almoço vai custar 10 reais, e nós, à vista e também estamos no crédito, é 12 reais. Então, você pode comprar à vista, a 10 reais do dinheiro, ou no crédito. Você pode procurar quem está divulgando, compartilhando esse vídeo com você, alguma pessoa da sua igreja, e você pode solicitar, passar o dinheiro para ela, e ela entra em contato com as irmãs aqui da Igreja do Jardim União. Nós precisamos muito da sua ajuda, precisamos muito que você colabore. Se você quiser vir e buscar esse almoço, pode. Mas se você quiser apenas comprar, mas fala que não vou comprar para ajudar, não vou buscar, também pode, nós vamos estar colocando aqui, aí embaixo, a conta, conta bancária, para você fazer a transferência, para você fazer o depósito. E aí é só enviar o comprovante e dizer se é uma doação, ou se você vai vir aqui à igreja buscar essa marmita. Qual é a meta de vender quantas marmitas? 300 marmitas é o nosso objetivo. Então, o objetivo para esse domingo, para essa primeira ação, para ajudar a trazer essa criança para, junto da sua mãe, é vender 300 marmitas. E aí, vamos nos ajudar? Quantas você vai querer? Quantas marmitas você vai poder comprar? 10 reais apenas, um almoço de domingo. E com certeza vai estar uma delícia. Qual é o cardápio? Nós queremos galinha com arroz, farofa, feijão e salada. E também queremos um prato vegetariano, que é feito sobre encomenda. Então, você que é vegetariano também pode pedir a sua refeição, viu? Todos poderão participar dessa campanha. Nos ajude. Que Deus te abençoe. Vamos ajudar essa mãe em reencontrar seu filho e ter um final feliz. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado.